Justin Bieber tem aquele acampamento lá no Engenhão gente já MAIS DE 8 MIL Dias esperando pra conseguir um bom lugar no show Dá pra se imaginar que as adolescentes não estão por lá sozinhas, né? Tem pai, tem Mo... Pedro E.B.A.R Até Luigi acampando junto o André Couhohohohohoho, vamos lá ai Muitos fãs chegaram na última sexta-feira E começou a se formar uma fila de fila Na madrugada já eram mais de 20 A paixão por Justin Bieber é coisa tão séria Que a Lorena garante Trocou o marido pelo homossexual Ele mandou escolher, entre o Justin Bieber e ele, eu falei tchau No acampamento Bibi, superlotação de pôr É motivo de desconforto Tá mais três na barraca, é isso? Não, 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 não Tá ela, 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 tá todo mundo na barraca Luana, como é que tá o xixi, por exemplo, o preço do xixi aí? Tá de dois mil e oitocentos Dois mil e oitocentos Xixi, xixi, xixi Vou liberar pra geral Minha perereca pelancuda Essa fãs tava puta A gente tava lá, cara Fazendo tudo pra ver ele Ele fez isso com a gente A gente aqui, passando frio, fome, isso e aquilo E ele fazer isso com a gente Eu acho uma puta falta de sacanagem Com o pessoal aqui que tá passando mal Eu tô sem comer, eu tô passando mal E se alguém pensar em morrer É só olhar pra essa pipoquinha Maria Clara, pula, 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 pula Eu não tô querendo brigar Minha nave, minha merda, quer ser Maria Vanuga, você deixa ela ser fã assim do Justin Bieber? Mas não, minha filha, eu vou fazer o quê? Matia Boa ideia Eu acho que a mãe também é fã do Justin Bieber Sabe a musiquinha palhinha pra gente? Ó, tô virando fã, né? Beleza Tá sabendo legal